Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou trazendo hoje para vocês uma receitinha que eu já trouxe aqui antes, só que hoje tem um detalhe a mais que vai fazer toda a diferença. Sim, gente, eu já trouxe o vídeo da folha de mamão para retirar manchas dos panos de prato ou daquelas roupas mais amareladas, porém hoje vai ter um detalhe diferente que eu descobri que fazendo isso potencializa ainda mais os efeitos na hora da lavagem, tá bom? Então já vai aí pegando os teus panos de prato encardido que a gente vai cuidar disso. Bom, em uma bacia tem aqui mais ou menos uns 500 ml de água, mais ou menos 500 a 800 ml de água. E aí foi destruído toda uma folha de mamão, tá? Pode destruir aí mesmo com as mãos e dentro você vai colocar duas colheres de sabão em pó. Agora vem o segredinho, gente. Você vai precisar do sal. Sim, gente, juntando sal com a folha de mamão causa um efeito assim extraordinário. Então já pega aí teus panos encardidos. A quantidade vai ser apenas de uma colher de sal, tá bom? E nem precisa ser muito cheia, não. Bom, o que você vai fazer agora? Vai pegar todos aqueles panos de prato que estão encardidos e vão colocar dentro de uma bacia, tá? Na hora de gravar o vídeo, acho que eu só consegui colocar dois. Mas depois que parei de gravar, eu acabei encontrando outros paninhos com mancha e acabei acrescentando mais panos, tá bom? Bom, gente, essa dica também é até bom pra tirar manchas também de pano de chão que fica muito encardido pra ficar com cara de novinho e assim render muito mais uso aí na tua casa. Gente, essa dica é muito legal. O primeiro vídeo que a gente fez, vocês falaram aí da mãe de vocês, da avó de vocês que já faziam isso quando vocês eram crianças. Então fala se você já conhecia essa dica que é fenomenal. Bom, gente, vocês vão deixar aí repousando o pano de prato na bacia por pelo menos 30 minutos, tá bom? Quanto mais deixar, melhor vai ser o resultado, tá? Depois é só você vir enxaguando, vai enxaguando tudo. Como vocês podem ver aqui na bacia foi colocado muito mais panos de prato que foi encontrado aí depois que parou de gravar. Você pode utilizar aí de todos que estão sujos, tá bom? E acrescentar mais água ou mais sabão de acordo com a quantidade que tu tiver pra lavar também, né? Bom, gente, depois de enxaguar você vai ver que vão ficar branquinhos, vão ficar limpinhos. cara de pano novo, sem precisar comprar outro, gente. E o que é melhor, utilizando aí das folhas de mamão. Você tem folha de mamão aí no seu quintal? Se você não tiver, procura aí uma vizinha que tenha que dar certo, viu? A gente sempre encontra por aí com facilidade folhas de mamão. Principalmente quem mora no interior, né? Bom, gente, depois que enxaguam vocês vão ver os resultados que vão ficar. Simplesmente sensacional. É só você colocar pra secar e pronto. Sempre que tiver muito paninho sujo, é só você fazer esta dica aí na sua casa, tá bom? Dica boa, dica compartilhada. Compartilhando aqui com vocês. Então, não deixa de compartilhar também com a sua família, tá bom? Família, amigos aí nas suas redes sociais, tá bem? Se é novo aqui no canal, eu convido vocês a se inscrever. Porque tá sempre saindo um vídeo melhor do que o outro aqui. Todos os dias da tarde, às três horas da tarde, tem vídeo novo pra vocês. Gente, o YouTube não tá entregando notificação pra todo mundo. Então, ele só tá entregando pra quem interage de alguma forma. Seja comentando, seja deixando like. Então, só pra comentar e pra você continuar recebendo nossos vídeos, comenta aqui nos comentários no nome da cidade que você nos assiste, tá bom? Beijinho, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a casa de vocês, tá bom? Até um próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau.